O tempo e a dor são detalhes que eu vou testemunhar Sei que isso vai de ti me aproximar Pois eu sei que de fé em fé eu posso tudo suportar Mesmo ferido volte a lutar Mesmo cansado volte a caminhar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Mesmo ferido volte a adorar Mesmo cansado volte a continuar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Sei que não permite nada que eu não possa suportar O tempo e a dor são detalhes que eu vou testemunhar Sei que isso vai de ti me aproximar Pois eu sei que de fé em fé eu posso tudo suportar Mesmo ferido volte a lutar Mesmo cansado volte a caminhar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Mesmo ferido volte a adorar Mesmo cansado volte a adorar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Ele fortalece Ele fortalece o cansado Ele multiplica sua força Só espere no Senhor Só confie no Senhor Mesmo quando tudo diz que não E pareça que não tem mais solução Eu espero no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Mesmo cansado volte a caminhar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Mesmo ferido volte a adorar Mesmo cansado volte a adorar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Mesmo cansado volte a lutar Volte a caminhar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará Mesmo ferido volte a adorar Mesmo cansado volte a adorar Mesmo cansado volte a adorar Pois o que espera no Senhor Sei que sua força se renovará O que espera no Senhor Josmo bulde volta a adorar Jovem Ana